Vamos descobrir isso agora, vamos confirmar, vamos fazer a prova dos 9 Olha só, só que eu acertei o 15 nele e o cara mandou... Beleza, boa sorte Boa sorte, beleza Tadinho de team Vem cá, vem cá, ele acabou de base, vamos dar um break Ah, não, vim lá, eu doidíssimo dele Eu podia ter começado de pilar Ele acabou de base, fica aqui, fica aqui Ele acabou de base Mas não tem visão que vocês entraram, hein? Não Quem foi base? O... Gravão do André Espero dar esse curso Olha lá Tem um card, tem um card Tem um card, você não viu ali? E eu que tomou dano Tem um card, não, ele acabou de colocar o card Aí o André vai Sempre perdeu Caraca, o dano no... Não, não precisa nem grigir Cara, para Parou, 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 tá bom Pô, não sobrou nem um mini pra mim O Gragas vai... Eu já te falei, pega esse braço Pera Se não der certo de primeira, atire outra pedra Peguei isso daí O Gragas vai ficar cansando aqui, eu acho Eu acertei o case E o bruxo Colocou o wide aqui na galinha do jungle Pra gente é melhor deixar a wave vir a nosso favor, cara, que eu consigo colocar o pilar e a gente mata Eu só queria pegar dois, dá um Ah, tá Porque aí se você empurrar ele lá, eu não consigo te ajudar pra gente tentar matar ele, por favor Eu como não tem como atacar o cara à distância, então eu não consigo te ajudar em nada Mano, eu tô horrível, valeu, eu tô Eu não sei o que eu fiz algo de hoje Não, 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 tô sem dinheiro Errou aí? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo aí, amigão? Fala mais Não, 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 pode ser pegado essa, não Se eu sou, não Mas se eu jogar de Zed, se eu jogar de Aspen, se eu jogar de Aspen E a pessoa que vai dar isso eu falei que tinha deixado sair da torre aí sai da torre de mata assim me ajuda a avançar o pilar da chama o pilaf não tem conversa não eu não pilar e você viu o que eu tô usando cara acho que nem viu é uma mordida o cara ali o cara o cara ficou meia hora parado mesmo lugar não 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 faz isso aqui não é só doidice nessa aqui para tentar contestar o aluguejo ou o dark desce aqui rapido cara tem um jong aqui querendo fazer coisa aqui mano eu não sei se você não tem ninguém que eu não vou fazer coisa oi tá bom ali a minha ciasc a minha ciasc Ah, achava que ele ia vir pra cá. Pega. 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 Mas você tá avisando que vem. Olha a lentidão que dá, velho. Vamos pegar ela. Deixa eu deixar. Aham. Você viu a lentidão que dá, velho? Ah, dá pra fazer o drag. Dá pra fazer o drag. Olha lá. Dragas aqui, ó. Olha aqui. Aham, sim. Você coloca o negócio assim, eu só ponho o pilar na boca do cara. Ah, Yasu pegou ult. Yasu ult. Yasu ult. Ele não vai descer, não. Yasu ult. Ele não vai descer, não. Yasu ult. Agora eu tenho outro também. Ó, o Draga vai tentar pular, hein. Nossa, você... Ele flechou. Ele flechou. Ele flechou. Flechou? Flechou. É que ele sabe que meu pão pode matar ele. Só que eu não tinha o quê na hora, senão eu acho que tinha um... Dois. Obrigado. O que que é isso? Ele usava o bagulho. Ah, tá. Obrigado. Grave. 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 Calma, desculpa. Tô ganhando um presente aqui e tô dormindo, cara. Morreu. Tô bem mal, cara. Tava recebendo uns brindes aqui. Caralho, Mike. Foi um time de... Eu tava olhando você, na moral. Cara, eu gastei Ignatius ali no... Ignatius no... No bichinho, não precisa nem precisar, mas é isso. Ô, o Draga... O Draga saiu no botão dele. Nossa. Ele flechou pra te matar. Ele achou que te matava. Caralho, boa sorte aí. Ele mandou boa sorte pra mim. Tchau, tchau. Vem sempre usando os inimigos. Cara, tu tava muito brava aí. Eu tô tardinho. É melhor, chegou com uma batata aqui, com cheddar e um monte de troço aqui do Burger King. Aí eu perdi a compostura aqui olhando o negócio aqui. É... 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 É o dia do lixo. É o dia do lixo. É... Eu tenho... Boas refeições. Na semana que eu posso comer o que eu quero. Ah... Por que dia do lixo? Nunca... Tem gente que fala... É dia do lixo. Nunca entende o que é dia do lixo. Nunca entende o que é dia do lixo. É tipo... É de comer porcaria. Ah... Mas é porque você não... É człowie... É só que... Entendi. É a galera que malha que faz isso, cara. É a galera que malha, que come direito a semana toda. É porque o seu já é de dois top dias, entendeu? Entendi, não precisa jogar na fala com ele, né? Não, e até porque você não precisa ser, você deve ser magro e ainda criança. Não precisa ser criança e não é joker. Nossa, esse pai que é ruim, né? Eu não me puro neles aí, sozinho. O pai que sai daqui com pouquinha vidro. Opa! Nossa senhora! O Gordo! Eu saí, eu saí. O Gordo me matou. O Gordo me jogou debaixo da torre, mano. Nossa, o Pyke. Nossa, errou. Valeu, valeu. Isso, vai matar o outro. Nossa, vai matar. Nossa, boa. Boa, boa. O Gordo escorreu. Boa. Matou. Boa. 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 que eu já estava com ninguém ele foi e deu o inglês o bairro da nossa costa em um bordo mas o bordo pode estar aqui de novo casa e já que esse dia a mãe eu não entendo se a ser parece que acertar meu dado a morte sim a digs nem está saindo de base da torre mas eu vou dar um dia de direto nesse dia a sair aaaah é sério dá para a gente matar ela hein tá mesmo eu precisava estar com o pilar para a gente poder matar ela é nossa na hora que eu levantei o levantei o porrete para poder dar o ultimo hit cara na hora que eu levantei o porrete mano fala isaac ué beleza isaac você viu o mic no big na hora que eu levantei o porrete eu morri ela me deu ela usou a mordidinha cara a mordidinha flamelhante destruiu ali deixou preso em baia da torre que não que não tá quase na hora velho olha o drag olha o drag olha o Márcio está falando lá em cima esse senhor está morto também ah não dá para a gente fazer o graga está no mid oag tá o drag está descendo em e o trot também oas também já dá para descer direto e matar aqueles dois na bota vão correr não correu não olha ai olha isso cara pulado nossa pulado pulado cara ela colocou o negócio se ela não coloca aquele negócio senão eu passava e matava os dois cara é isso aqui se eu faço lá em outro lugar cara eu fazia na tweet mas é tô com um probleminha lá não tô fazendo fazer lá então eu tô vendo eu tô falando no youtube nesse momento agora não dá porque tem um pai caramba com nem cara eu não tô fazendo o pai que vai te dar e clute ó nós e mais aí de um obrigado caraca é o bordo aqui é o bordo isso olha eu não tá aqui mais em gente e a foto aí no bote eaço no bote boa boa aí tomei esse aqui outro não vem pra cá vem pra cá me deu ignite ai 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 eu curar salvou salvou ai minion ai minion maldito Você foi longe de nós! Isso! 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 Como é que você acha não? O Mike? O Mike me puxou para debaixo da torre, velho! Merda! É, cadê? Min Gato! O Mike, os dois trocaram. O Mike está me escutando? Alô? Sim, eles trocaram. Falei faz um... Na hora que eu recalei. Recalei não, né? Recalei forçado, pelo amor de Deus. Olha os dois aí. O Yasai também, o Mike. Sabe que ele é nosso rival? Mais uma coisa do caramba. Os dois estão top agora que esse cara zangado por algum motivo. O que você acha que ele não tem a trova? Eu acho que eu já vi você na trova. Sim, eu estou fazendo na trova. Ah! É isso aí. Estou fazendo na trova. Esse momento estou fazendo na trova. Trova e Youtube. Youtube e Trova. Ah, tem mandamune agora pra Thane O Gragas tá vindo aqui, o Gragas aqui Cara, não é ruim não Acho que o Maokai ele voltou pra top lane pra deixar isso Ai, 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 o Gordo Boa, Master Boa, Max Se você puxar o Wave, eu consigo te ajudar a levar aqui Olha o Yasu aqui, ó Yasu aqui, Yasu aqui Já passou Suas costas Pra levar a torre a gente já pega ele Para Voltei, alô, alô Alô Voltei, voltei Alô Fala Ah, eu nem precisou Só LED Na realidade nem sabia que você tinha saído, né Sua torre foi destruída Drag, hein 10 O Pyke tá aqui, ó O Pyke aqui Nossa, olha isso, cara Vai fugir não, Gordo Flechou ainda, ele flecha Descuziga o Flech Já Morreu Morreu Ó, quer pegar isso aí? Quer pegar isso aí? Quer pegar isso aí? Ó, o Darius aqui, ó Darius aqui, ó Ui Ó, o Darius atrás de você aí, ó Boa Tô aqui, pega ele Me ajuda alguém aqui, gente Ó, o Darius tá fraco, senão eu tinha matado ele É filho, vem, vem, vem com o Pyke, vem com o Pyke Um de cada vez Vai, faz lá Vi, levei um de cada vez Hehehehehe Sua equipe destruiu-me Netrando o suporte Ah, é o Gordo Sebe o Gordo Já foi o Gil Já tô fora Tô fora, hein Tô fora Tô sem mana, tô sem nada É, mas o Massa tá com fome E eu tô fora, hein Agora também só pode fazer um item lendário só Ah, não Passou o Gordo Ah, não Ah, não Passou o Gordo 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 Dá pra fazer aquele... Aquele Gordo Lá, hein Ih Ih, porque nem longe Desculpa a Gordo Hum, hum Passou o Gordo Ah, não Não tem nada Ah, não Não tem nada 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 Mas eu tô com fome Deixa ele avançar mais Ele não vai avançar não Avançou? Bora, bora Quando decide que a alma vai ser Hextech Dá esse bagulho Vamos fazer arar o... Ah, já acabou o bar Será que bugar? Ah, ele consegue Cadê? O negócio... E aí E aí Pai, já está aqui Já morreu, Marcos É um Master, né cara? É um Master, né cara? E aí Socorro E aí E aí Então É um Master No Pra oh! Ah, olha! Deu que disse lá no meu lado! A gente fez monницу! E eu vou te escapar! Que isso é impossível! Você está dentro da cidade? Que é isso? Que você Derrota! Para você poder entrar no seu corpo! Nossa senhora! Bandido! Tô aqui hein, tô aqui! Tá bem minha filha! Olha esse Trandom mano! Olha esse Trandom! Olha! Olha, pegou esse aqui não hein! Pegou esse aqui não, pegou na pontinha! Guarda aqui! Nossa, olha esse Trandom mano! Caraca, esse Trandom brabíssimo! Meteu o pé! Olha o Massa chegando! Dá pra puxar a torre debaixo aqui! O Massa tá querendo finalizar o game! Sua equipe destruiu! Pelo favor, sai de fora, não vai dar não! Socorro! 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 Ah, deu o Trandom? Tá bom! Rapaz! GG bot! Cara, toda hora o pessoal reclama da bot! Trandom brabíssimo!